Muita gente vai te abordar aqui e não dá papo. É por isso que as pessoas não vêm nas monções pra eles. E o cheiro de mijo já tá aqui, ó. Olha esse prato que o cara falou que não dá pra duas pessoas. Olha a visão daqui de cima, a gente veio dali, ó. E aqui estamos. Gente, pensamos que não ia pegar avião tão cedo. E cá estamos em mais um avião indo pra um novo país, com os planos todos mudados. E vocês vão descobrir em breve, né? Se prepara que pode ser que seja a maior aventura do voo Senhor. Todo mundo pediu e agora a gente vai dar. Pousamos. E o novo país, gente. Vocês não vão acreditar. Estamos na Índia. A gente chegamos em Nova Delhi. Agora saiu do aeroporto. A imigração foi tipo dois minutos. Muito tranquila, né? Só pegaram o visto. Green Channel, Indian Customers. A gente vai escolher pessoas, né? Enfim. Espera aí que a gente já volta. Bom, agora sim. Gente, a imigração ficou super tranquila. Só pediram o visto. A gente tirou de um ano com múltiplas entradas e a estágia máxima por vez é 90 dias. Isso. Então a nossa intenção é talvez ficar tipo dois, três meses. Mas vamos ver. Vamos ver. E foi 40 dólares. É, gente. 40 dólares a entrada aqui. Então compartilhem o vídeo aí para os amigos para chegar mais gente. E agora a gente vai comprar um chip de celular. Ah, deixa eu contar algo engraçado. Porque eu e o Fred foi num carinha da imigração diferente, né? Ele foi nem um filhão. Aí eles tem um papelzinho que você coloca essas informações, né? Aí lá pede para colocar a informação de hotel. Aí eu coloquei lá o hotel e coloquei o bairro Parragancho. Para quem não sabe é um bairro muito famoso pelos mochileiros. Porque tem opção barata e é perto de tudo. Só que também é conhecido pela Fusarcona. É. Sabe aquela índia que você vê nos filmes assim? Tipo, olha lá. Aí ele pensou que eu tava sozinha, né? Viu que eu tô, que era mulher e falou assim. Você vai ficar no Parragancho? Eu não fico. Aí ele continuou. Aí ele, você tá sozinha? Aí eu, não, eu tô com meu namorado. Aí ele, ah, pode ir. Só assim, eu acho que eles se preocupam com o turista. É. Porque eles sabem mais ou menos, né? Como que é lá. Isso. Em breve a gente vai tratar sobre mulheres viajando aqui também. Sozinhas. Sozinhas e tal. A gente vai ver também, né? Como que é. Porque a gente só vai por vídeo. É diferente de viver, né? Que ele tá aqui. É. Mas enfim, já se percebe uma diferença. Olhares também, eu percebo que já. Percebe olhares, eu percebo. É. Mas enfim, né? Agora a gente tem que comprar um chip. Celular. Que é aquela Ertel lá, ó. Então vamos lá ver quanto que é. A gente já tinha dado uma olhada. Se não me engano, eram uns 12 dólares por mês? É. Acho que é. E aqui na Índia é meio complicado esse negócio de chip. É. De celular. Porque é muito difícil conseguir na cidade. Tipo, em qualquer loja. Você tem que ter alguém daqui da Índia pra te dar endereço, telefone. Então a recomendação é pegar aqui no aeroporto. Mesmo que seja um pouquinho mais caro, você vai ter menos dor de cabeça, menos problema. E vale a pena. E não é tão caro. Vamos checar os preços, né? Ó. Batatinhas já foram compradas por 50 dinheiros. 50 dinheiros. Rupias. Tá com muita fome, gente. É. E aí eu sei que eu vou ter que ter paciência agora. É. Compramos... Compramos ali o SIM card. O chip da Ertel. Que é a mais famosa e a única que tem aqui no aeroporto. Então tem que ser ela. Mas pelo jeito o chip é algo padronizado. Você pega ali o de um mês que tem um giga por dia. Um giga e meio, eu acho. Um giga e meio. E aí custa 6 dólares por pessoa. O preço mesmo fiquei. Por um mês. É. Eu tinha lido... E é um giga por dia, né? Por dia. Então ele sempre renova. Não é de bom. É uma boa capacidade. E o preço é ótimo, né? Só que eu tinha lido outras coisas. Tipo, eu tinha que pegar para três. Que depois era difícil renovar. Três meses. Três meses. Mas o cara falou que não tem mais. Então a gente tem que confiar. Enfim, ó. Trocamos dinheiro. Trocou dinheiro aqui. Batatinha comprada lá. E agora é a hora que o bicho começa a pegar. Nós vamos para fora. Tem que arrumar um táxi. Nós vamos tentar arrumar o táxi pré-pago. Porque diz que é a forma mais segura de ir para onde você quer. Porque senão vai estar cheio de táxi você te oferecendo. Desculpa. O que é o táxi pré-pago? Sim? Ok. Obrigado. Olha, o cara já mostrou para a gente. Isso é uma dica que eu vi. Que sempre que você quiser pegar informação, pergunta com algum oficial mesmo. É. Não sai pedindo informação para as outras pessoas não. E outra, muita gente vai te abordar aqui e não dá papo. Então assim, nós demos uma preparada boa porque aqui é a terra dos golpes, velho. E aí você não pode escutar. Eu tô ali, ó. Se você der papo, os caras vão para cima, entendeu? É aqui? É. Enfim, compramos ali o táxi pré-pago. Foi R$ 766. Dizem que é a forma mais segura de você já não levar um golpe já na chegada aqui. Ninguém vai escutar com essa barulha. Vai. Todo mundo escuta. Enfim, ó. A saída fica logo ali e você já compra aqui, ó. Tipo, de frente a S15. Ali no S16 também tem um negócio de táxi. Pergunta o cara, onde é o pre-pay táxi? É, pergunta logo na saída. Tranquilo do que eu pensei. Por que você pesquisou? Porque a gente veio preparado. Mesmo assim, a gente sofreu porque nos últimos dias no Amã a gente não teve tempo. Tipo, a gente saiu muito com os nossos hosts. Fez muito passeio. A gente fez passeio por conta própria, né? Vocês viram? Foi lá no mercado de cabos, dirigiu. A gente rodou 800km de carro lá. E tipo assim, foi faltando poucos dias para vir para cá que a gente começou a ler sobre. Não é recomendado. E é um erro. É um erro. Porque o certo é você se preparar antes. Mas o que a gente fez? A gente falou assim, vamos então estudar o básico de Delhi. Que é para chegar e já saber o que tem que fazer. Porque de novo, aqui é cheio de golpe. Mas vamos tentar falar disso aí nos próximos vídeos. É. Até mostrar algumas coisas também. Isso. E é igual eu falei, os outros caras estavam oferecendo. Então assim, 300, você vai pagar a cara aí. Mas assim, o que a gente ouviu falar é que eles oferecem por 300. E você fala, porra, baratíssimo. O outro é 700. Só que aí tem muito problema. É, eles falam que o seu hotel está fechado para te levar em outro. Fala que tem protesto e que você tem que ir para outro. Ou para no meio da rua e fala que é mais. Ou você tem que pagar, senão você desce. Você lê cada golpe que você tem na internet. Porque você fala assim, não é possível que isso aconteça não. Mas aí você vê outro site fala a mesma coisa e outro fala a mesma coisa. Ah, a gente prefere... É, hoje foi dia de jogar no salvo. Não sei. Não queria passar peito, não. É. Enfim. Agora meia hora de carro. Tentar mostrar um pouco das ruas que a gente vai passar. Meia hora diz, né? Fora o trânsito e a bagulha. Não precisa as vacas. Chegamos, gente do céu. Vai, Larissa. 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 Gente, a gente ficou na área da bagulha. Tá com seu celular, carteira, tudo. Celular, carteira, tá aqui. Olha aqui, gente. Enfim, agora entrar aqui. Meu hotel, né? Vamos lá. Você vem junto. E o taxi teve que parar ali porque aqui é impossível passar, né? E é um bequinho que se você olha assim, é bem mal encarado, né? Enfim, vamos chegar no hotel e mostrar lá, né? Ó, a gente achamos o hotel já. Que bonitinho. Bem nesse item. Tá menos coisa aqui, né? Mas mesmo assim, ó. É. É o estilo índia mesmo. Bora, vamos lá então. E lá no quarto a gente conversa. E... Aí, gente. Não parece tão ruim, não, ó. Fala sério. Eu esperava pior. O cheiro tá... Horrindo. Tá. Cheiro de guardado. Muito guardado. Banheiro, tem vaso. O que é importante pra primeira noite até se adaptar aos vasos daqui. E... Um balde caso você queira usar, né? Mas tem um chuveiro que a gente acha que sai água. Mas o cara veio mostrar pra gente que é aqui que mexe o negócio da água. Como? Eu acho que na hora que eu cheguei, eu fiquei olhando pra cama assim, né? Aí eu acho que ele percebeu. Ah, é? A revistante falou pra gente checar. Verdade. Só que tá tudo manchada a roupa de cama. Tá. E bom, gente, né? Como assim? Viemos pra Índia do nada. Falamos que falamos que a gente ia ficar nos países do Oriente Médio. E a gente realmente queria porque a gente gostou muito lá das pessoas, da comida, da vibe, assim. Tudo, né? A gente passou só por os países que a gente gostou. Só que, como sempre, plano de nômades mudou o tempo todo. E dessa vez não foi diferente de novo, né? Sim, é tipo assim, não dá. A gente... Como a gente não é rico, não tem dinheiro assim pra jogar fora e tudo mais. Mas, às vezes, a gente tem que priorizar algumas escolhas, né? Então, a gente tinha pensado que ia pra Arábia Saudita ou pro Irã, né? Até. Mas a Arábia Saudita ficou muito inviável. A gente ia gastar 400 dólares só com um visto e um ônibus pra ir pra lá. Então, assim, já era uma pancada já muito grande pra gente que viaja barato, né? E tal. É. A gente quer comprar a tempo, né? Pra ver se consegue trabalhar, conseguir mais trabalhos. Pra conseguir pagar uns vistos mais caros, né? Porque é muito caro. É. Aí a gente viu um voo pra Índia barato. Se não me engano, 60 dólares por pessoa, alguma coisa assim. É... E a gente pensou... Pode ser que sim. A Índia é um país muito barato pra se viajar, né? É. É. A gente sempre quis vir. Todo mundo pede pra gente vir. E é isso também. Esse aí foi um dos grandes motivos, né? Tipo assim... Falamos assim, vamos então pra Índia e vamos citar o balde e vamos tentar o maior desafio que a gente conseguir. É. E agora tá na época boa também de vir pra cá. Então coincidiu. Porque a gente da última vez queria ter ido, mas tava na época de chuva. Aí agora tá começando a melhor época de visitar a Índia. Que parou chuva, não tá tão quente. A gente tava 27 graus na hora que a gente chegou. Tipo assim... Não tá quente. A gente tava perfeito. Tava pegando 42 graus todo dia no Oman e em Dubai. É. Então a gente tipo assim, juntou tudo dando certo. E a gente decidiu vir pra cá. É. E a gente tá feliz com a escolha. Só que a gente tá ciente que vai ser mais desafiador, né? Vai ser tipo assim, os países do sudeste asiático, depois que você acostuma com eles, né? Vai indo passo a passo ali. Tailândia primeiro, que é uma boa entrada. E depois você vai indo ali, Vietnã, que aí já é uma baguncinha louca. Aí você vai passando por outros. Você aprende e lá fica assim, simples. Fica mais fácil, né? Você não costuma passar perrengue grande lá assim. É uma coisa ou outra que você acostuma. Agora aqui é um novo mundo, né? É. Uma nova descoberta pra gente. Tipo assim, é muito já diferente assim as coisas. A bagunça na rua é diferente da bagunça lá. Por exemplo, vê o nosso vídeo lá no dia que a gente chega no Camboja. É. Tem uma feira lá que é uma bagunça. Mas não é 20% do que a gente viu aqui na rua agora em dois minutos. É. Então assim, a gente tá curioso pra descobrir o que a gente vai viver. É. Como a gente falou, a gente pretende passar mais tempo, mas nunca se sabe também. É. A gente ainda tem que planejar nossos passos aqui, mas a gente quer visitar umas boas cidades. Sim. Mais, tipo, ir pra um lado e depois ir descendo e ir lá pra baixo da Índia. Mas a gente não tem plano. A gente tem que fazer. É. E a gente quer gravar muito conteúdo. Porque aqui dá muito conteúdo legal, né? É. A gente acha que, por exemplo, a hora que a gente descer lá na rua lá e gravar vai dar 50 minutos de vídeo, porque tem tudo. É. Esse aqui é bem difícil de arrumar hotel, porque a maioria dos hotéis tem muita avaliação negativa. Os que tem um preço ok, né? É. Os que é mais caro, com certeza, mas é melhor. É. Mas a gente não quer pagar 30 dólares. Sim. Esse aqui foi 15 dólares. E tipo assim, né? Não, tá bom. Bem ruimzinho, assim, e tal. É. Então assim, tem de seis. Mas ainda é o bom, é o melhor, dentre os ruins, que foi disparado um dos melhores, assim. Mas a Laura falou, tem hotel de seis dólares, de quatro dólares, eu vi. É. Então assim... Tem que estar disposto. É. Só que a nota no booking é tipo dois, é três, entendeu? Então... O bom aqui, se o hotel já tiver seis, já é uma nota mesmo. Pelo menos não deve ter barato. Então a gente vai ter que estudar muito essa questão de hospedagem. É. A gente quer tentar fazer call to surf, trabalho voluntário também, mas a gente ainda tem que parar e fazer. É. Mas hoje a gente vai na segurança, a gente talvez vai procurar um restaurante mais com avaliação. Sim. Talvez uma comida ocidental. É. Pra se preparar, porque a gente tava indo de canseira aí, né? É. Falando um pouco sobre as decisões aí e tal, e como a gente tava lá no Oman, lá em Muscat, a gente teve que ir pra Dubai, porque o voo de lá era bem mais barato, não compensava pegar voo do Oman. Então a gente foi num ônibus, né? Igual a gente foi pra Oman, só que foi pra Dubai. Então foi umas nove horas de ônibus. É. Ainda ficou num hotel lá em Dubai só virando a noite. O voo hoje pra Índia era cedo, assim, era tipo meio-dia, mas a gente teve que ir pro aeroporto umas nove. Então, assim, a gente tá em dois, três dias praticamente sem parar. A gente parou de noite, a hora que vai dormir você mexe um pouquinho no celular, né? É, mas estamos cansados. É, a gente preferiu pegar um hotel aqui que, pelo menos hoje, a gente dorme bem, eu espero. Né? Não sei. Eu confesso que eu estava com mais medo. É, não é medo, é assim, nervoso por chegar aqui. Porque você lê muito. Então, tipo, a informação te assusta. Você não sabe o que é que te espera. É, mas chegando aqui, assim, tal... Tá tornando tranquilo. Tá, assim, aceitar. Vamos ver os próximos dias. É só o primeiro dia, primeiras duas horas aqui. Então, ele não sabe nada. E aí, como a gente ficou nesse bairro que tem muita coisa acontecendo, a gente vai tentar gravar um pouquinho amanhã. Só pra ter um gostinho. Isso. E aí, depois a gente vai mostrar o resto do país, né? Muita coisa. É isso. Agora a gente vai comer aqui qualquer coisinha e amanhã cedo a gente continua. É, meus amigos, você piscou e a gente já mudou até de hotel e está chovendo. Gente, não deu pra eu ficar no hotel, eu estava muito fedido, muito fedido. É, de toda jeito a gente só tinha reservado uma noite, que era porque a gente sabia que aqui, às vezes, é assim, né? Isso aí já vai uma dica então, hein, pra vocês que estão viajando pra Índia. Se tiver na dúvida, reserva só uma noite, se for bom, estende. Isso. Aí a gente mudou, veio pra esse também que é bem simplão. É até menor em espaço que o outro, mas é limpinho, assim, nessa questão. Não fede. É limpo. É limpo. E não fede e foi um preço ok. Foi, sei lá, 13 dólares. Isso. Vê esse preço do outro. E a gente está no mesmo bairro, assim, né? É, na mesma bagunça. Isso. E, inclusive, a gente tem que pensar melhor o que fazer. Só que essa rua aqui é até pior, assim, é um beco e tem até um mictório público, velho. Tipo assim, realmente, é tipo, a gente veio pra cá assim, você passa e tem um... Se a gente passar lá, o tempo vai mostrar mais ou menos, que também se tiver alguém usando, não rola, né? É. E aí a gente está esperando essa chuva passar, passar por meio. Agora já é três da tarde, a gente está aqui desde meio-dia esperando a chuva passar. Porque foi só a gente chegar aqui e começou a chover. E a ideia era ter ido, dar uma volta e gravar algumas coisas e tal. Então, como não vai parar de chover e a gente está morrendo de fome agora, a gente vai pra um restaurante. Então, a gente vai mostrar só esse caminho. É, a gente vai ter que esperar um pouco de chuva, porque não dá pra esperar mais. Eu estou bem desfalecido. E a Larissa com fome é tenso o negócio. Se eu fosse ser, não deixar ela com fome não. Vamos tentar mostrar a primeira comida, né? Pelo menos. Bora ali e mostrar uma comidinha top. E aqui estamos. Ai, quase caí já. Bora, Larissa. Vocês podem ver a chuva aqui é foda, porque dá cheio de poça d'água no chão. Não tem muito por onde correr não, velho. Se você não tiver uma sombrinha, não tem o que fazer. Enfim. Hello. Lunch. Os caras te perguntam tudo. Não dá muito papo. E o cheiro de mijo já está aqui. Eu vou mostrar onde fica o negócio que eu falei. Enfim. A partir daqui, gente, só para vocês saberem, está um cheiro fortíssimo de mijo. E, ó, é bem aqui à minha direita aqui, ó. Tem até uma galera aqui mijando, ó. Eu não virei a câmera para lá, mas eu acho que deu para ver aí. E, ó, estamos bem aqui na bagunça mesmo. Para que lado é, Larissa? Para cá. Então vamos para lá. Se ficar algum pingo aí de água na câmera, vocês me desculpem, mas espero que entendam. A gente vai gravando direto aqui e tentar fazer quase sem corte. para mostrar a vizinhança. A Índia já é complicada sem estudo, ó. Hã? A Índia já é complicada sem estudo. Hã? 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 E tipo assim, gente, muita sujeira, viu? É o lugar mais sujo que a gente já foi mesmo, assim. E os prédios são muito velhos, muito sujinhos de água. É. Essa área aqui é bem velha. Hã? E aqui não economiza buzina, como vocês viram. Vamos ver. Até espero que esteja dando para ouvir aí direitinho. que nem a gente consegue, nem a gente consegue escutar direito as coisas aqui. Mas ó, muita lojinha, também de roupa, vende muita roupa. Em breve a gente vai fazer um passeio aqui, quando não estiver chovendo. E tipo assim? Eita, pula, vai? Vai. Vai. Vem cá. 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 O restaurante que a gente achou é aqui do lado, por isso que a gente já veio direto. Sem medo de ser feliz. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Nossa. Vamos lá. Nós estamos chegando. Agora. Sabe por isso. É. Vou. Olha. Depois de tatuagem. ы. Coisa de vender mochilas, tatu. Entre Ele. É por isso que as pessoas não vendem. É, e aqui ó. Everest café. É por isso que as pessoas não vêm nas monções pra Anglia, porque é o estado das ruas, é impossível, meu Deus, a gente tá aqui no finalzinho das monções, a gente espera, aquilo que a gente viu semana que vem já vai tá bem sem chuva, enfim, vamos entrar aqui primeiro já já, a gente grava lá a partir da mesa, mostra a comida, mas ó, você vê que muitos restaurantes aqui são assim, você vai subindo, subindo, até chegar lá, o bom é que a gente vai ter uma visão da rua lá de cima também, né, enfim, ó, e é o Everest, curiosamente a gente tá subindo no Everest, então, vamos lá, Galera, pôs aqui, ó, preparar a goteira e chegamos aqui, gente, ó, é bem bonitinho, pena que tá chovendo, não dá pra sentar lá, ó, mas, aliás, deixa eu ver ali, como é que é? Vamos olhar um pouquinho aqui só pra ver, ó, olha a visão daqui de cima, a gente veio dali, ó, se não me engano, mas é bem aquela ilha que você vê em filme mesmo, muita bagunça, e do outro lado daqui, mais coisas também, ó, aqui, então, tem o cardápio, tem a opção de café da manhã, então, aqui, pelo que a gente viu, abre, sei lá, nove, fecha meia-noite, e aqui tem bebidas, tem vento de café, vento de suco, mas nunca peço suco, são lugares confiáveis, é, muito confiáveis, é, tem sopa, sanduíche, salada também, tem aqui, ó, nunca peço salada, porque você tem que saber a procedência, né, ó, tem até hambúrguer, pizza, tem massa, espaguete, então, tipo assim, tem uma opção, se você não quiser comer comida daqui, e aqui, e aqui, uma parte só de comida chinesa, ó, acho que isso tudo, então, a ver bastante. Aqui é do Nepal, ó. Ah, é verdade, ó, comida do Nepal. E aqui, as comidas, ó, tem até continental, e aqui, indiana. Aí, a gente pediu esse daqui, que foi 220? É. Ó, esse aqui, que é um prato que vem várias coisinhas diferentes, então, vai ser legal pra experimentar. E aí, o cara falou que achava pouco. Com os burros, talvez. E aí, a gente pediu um dampenzinho, então, a gente tava com vontade. Foi 170. E aí, tá animado? Vai ser bom. Aqui tem umas reviews, assim, que é algo importante, inclusive, é ser em um lugar que o pessoal já deixou muito adivinho. Aí, é mais seguro, porque você sai comendo assim em qualquer lugar, às vezes, você tem que olhar bem primeiro, então, mas aqui, a gente acha que vai ser mais de boa. E aqui, com certeza, é muito prazer, porque é a decoração, o lugarzinho e tal. Enfim, que ela já chega comigo. Chegou, gente. Olha esse prato que o cara falou que não dava pra duas pessoas. Véi, olha o tanto de arroz. Esse aqui é um pãozinho típico aqui, esse também é. Esse é mole? É, esse é o chapate, né? Não sei. Enfim. Tem um negócio branco aqui, uns vegetais. Coisas verdes, mais verdes, que eu acho que é de lentilha. E pimenta, é isso aqui, ó. Esse aqui, eu faço a minha ideia. Aqui, um cabelinho, ou não. Talvez seja. É, e tá chegando aí os dampens, ó, o nosso. Thank you. Caralho. Aí, Frederico, você exagerou. Exagerou? É. Bonito? Mas tá bonito. Tá bonito? Enfim, vai se manter aí. Vou começar aqui, meu Deus. Tá bonito, meu irmão. Pra ver. Isso é pra ser de frango, meu irmão. É. Tem um molho também, mas não sei de que que é esse lindo. Cara boa, velho. E a gente pediu ele só, como é que fala? É, cozido. Cozido. No vapor. É, mas é. É. No vapor. Gostou? Bom. Bem bom. Bem bom. Experimenta o molho. Deve ser pimenta, né, Maris? Vai, vai. Tanto que eu pulho, já. É pimenta. Mas tá de boa, então. Parece aceitável até agora. Mas o negocinho aqui é muito gostoso. Surpreendeu. Tipo assim, nível daquilo da Tailândia é pra melhor. Se tivesse um folhozinho assim, assim, perfeito. Mas é porque não é da culinária. Agora, o que o problema é que a gente não pediu nada sem pimenta. A gente esqueceu. E aí, talvez venha pimenta. Provavelmente isso aqui é pimentado, tá? Não sei. Não dá. Será aqui? O que será isso aqui? Isso é diferente. Deve ser diferente. Não sei o que é. Batata. É tipo um curry, bem rígido. É. Batata. Dentro. Tipo, não tem aquela torre não. Parece com um molho de espinafre. Talvez seja. Esse aqui é gostoso. É bem pleno assim. Não, é pimentado então. Não. Não sei de que é o gosto. Tipo, não sei se é espinafre. E tem colher daqui? Tem. Experimenta mais. Vamos ver aqui. Esse aqui que é com certeza de lentilha. É. Tá vendo? A gente gosta de sopa de lentilha. Tá bonito. Tá bem bonito. Talvez a gente ame. Bom. Zero? Não, é. Zero apimentado esse. Não zero. Mas bem pouquinho. Dá pra comer de bolo. Gostoso. Bem gostoso. Gente, fica raro. Tudo aqui. Tipo, esse aqui deve ser iogurte, né? Talvez, deixa eu ver. Provando. Agora, esse aqui provavelmente é mais apimentado, né? Vamos ver. Ó, pelo jeito é cenoura, vagem. Deve ser aquele curry com vegetais. Acho que isso aqui é... Aquele negócio branco. Queijo cottage. É, pode ser queijo cottage, que aqui vem muito. Sem pimenta, como? Sem pimenta. Eu acho que ele... Talvez ele já mandou fazer sem. É. Tem uma leve pimenta da culinária deles. Mais do tempero do que pimenta. É, não tem pimenta. Agora, isso aqui é totalmente novo pra mim. É raro. É gelado. É iogurte? Uhum. Iogurte com cupim, cenoura e umas pimentinhas. É um meio maldume, hein? Tope, gente. Deixa eu ver esse arroz. Diferente. Tem... Tem um negócio preto, ó. Que é tipo especiarelo. Eu não acho... Tipo assim, não é meu arroz preferido. Sim. Mas não achei ruim também, não. Você sente muito gosto de especiaria. Tipo, tudo tem especiaria, né? Sim. Agora, deixa eu ver essa sopa. Boa, né? Nossa, a tinta da antiga foi o que eu mais gostei. A gente já surpreendeu, então, aqui já esse primeiro. Nossa, que delícia. Primeiro pedido, acertamos. E eu tava morrendo de medo dessa comida. A gente tem um certo preconceito, né? É, a gente vem aprendendo um pouquinho, assim, bem de leve nos últimos meses. Mas, assim, isso aqui é algo novo pra gente. Mas a gente deu uma pesquisada antes e parecia que era bom. É, a gente já comeu o chicken butter masala, mas esse daí todo turista sabe, conhece. Ele é fácil de comer. Agora, isso aqui, esse estilo foi a primeira vez. E valeu. E a gente fica pra em cima, mas eu achei que valeu a mesma coisa. É, porque são cores fortes, né? E tal, a gente pensa em, putz, isso aqui vai estar um tempero, uma pimenta. Mas sempre lembre de pedir sem pimenta. Porque a gente esqueceu e poderia ter vindo com pimenta. É, aí poderia ter se ferrado. Mas aqui é um lugar mais turístico, então provavelmente já é feito... Já é feito sem muita pimenta, né? Mas é isso, eu acho que não dá o comer, né? Vamos, experimenta isso aqui agora. Veremos. Opa. Vai, não dá, velho. Bom, né? Muito bom. Muito bom. Muito bem temperado. Põe na pimentinha aí, ó. Só falta um shoyu. Sim. Mas o tempero tá muito bom, velho. Muito, muito bom. Põe tudo. É grande. Enfim, né? Bom, mas aí foi só massa. Pode pôr, não é forte, não? Pra gente, pelo menos, não é forte, né? Muito bom. A pimentinha é boa, né? É. Nossa, isso aqui eu amei. É. Muito top. E finalizamos. Não tudo, porque... Muita coisa. E a gente comeu tudo porque tava muito gostoso. Sopa de lentilha é a mais gostosa pra mim. Top. Ih, de tudo. E restava bom. Eu comi todos os vegetais aqui dentro, só ficou molho. É, não. É muito bom, velho. Então você mistura tudo. Ficou muito top. O arroz que a gente não conseguiu comer muito. Porque a gente preferiu o pãozinho, que ele molha melhor nos molhos aqui, né? É. E era muito, velho o seguinte. Mais dois pedaços. Então foi gostoso, né? Sim, muito bom, velho. Valeu a pena. E agora vamos descer lá e ver o que mais. É, finalizamos então esse almoço. Muito jeito. Como a gente já gravou a rua ali, agora a gente só vai voltar pro hotel. E foi isso, nosso primeiro dia aqui, os primeiros momentos e impressões. Deixar o gostinho aí pro próximo vídeo. E assim, primeiras impressões minhas é que eu achei que eu ia ficar mais chocado. É, talvez. Não sei se eu me preparei tanto psicologicamente pro pior. É. A gente já tem um passado, né, de Ásia. Então isso ajuda. É. Tipo, a gente já viu. É um passo. É um passo a mais. Mas o que eu tava mais assustada era comida. Eu sou um pouco, assim, chata, né? Não chata, não sou chata. Mas assim, eu tenho medo. Tipo, assim, ser tudo ruim. Óbvio, desconhecido. E aí essa primeira vez aqui foi tudo gostoso. Então agora eu tô mais tranquila. É. Mas é muito caos, muito sujeira. Barulho. Muito barulho. Mas eu tô muito tranquila. É. Assim, eu não tô acreditando que a gente tá tranquilo. Antes de chegar aqui eu tava nervoso. Preocupar. E agora eu tô mais de boa, assim. Depois que chegou, saiu, andou, comeu, topei mais de boa. É, também não me assustei. E agora eu tô é querendo esbravar. Não tá por aí, mostrar. Torçam pra parar de chover logo pra gente fazer um vídeo aqui. É, andando. Com calma. Que a gente vai em barraquinhas, quem sabe, experimentar uma comida ou outra. Tô precisando comprar uma roupinha também. É. E basicamente é isso. Nossa Senhora. E agora sim. Tchau. Agora. Comente aí. Dá só mais um gostinho. É. O que que vocês acham? Vambora. Tupitup. Tupitup. Tupitup.